Vamos seguindo os trabalhos aqui, aplicação de película Comforti, essa é uma linha de retenção de temperatura, ela é quase transparente, é um 70%, evando aqui na aplicação, dessa Ferrari 360 Modena, e eu queria mostrar para vocês aqui, o teste no aparelho aqui, a retenção de temperatura, essa aqui seria uma linha profissional, olha lá, ela faz uma retenção de temperatura em torno de 9.5, quase 10%, e agora a linha Comforti, olha a retenção dela aí, 86%, é isso aí, película de proteção solar com alta retenção de temperatura é aqui na Cris de Carro.